Fala garobas, beleza? Antes de começarmos com o vídeo acessar o Unibelas.com.br que é o nosso portal principal. Também não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for um inscrito ou uma inscrita e comentar, que é o comentário de vocês que eu monto esses vídeos, que eu pego opiniões, eu recebo feedback, é muito importante, porque tudo isso me ajuda a crescer e a produzir mais vídeos, beleza? Tá dado o recado, a dica de hoje é muito tranquila, muito simples, tanto que eu nem habilitei webcam, nós vamos direto pra ela, vou abrir aqui meu Word, imagina que você tem dois documentos e você, são versões diferentes, um é mais antigo, outro é mais novo e você precisa fazer uma comparação em tempo real em ambos pra saber as alterações que foram feitas, se você vai aproveitar alguma coisa de um, de outro e você criar um documento novo, um terceiro documento a partir desses dois. Eu vou te mostrar hoje o recurso de combinar documentos. Pra fazer ele é muito simples. Vá na guia revisão. Procure esse campo aqui ó, comparar e esse ícone comparar. Ao clicar nele, você vai ter duas opções, comparar e combinar. Ambas você vai gerar um documento com alterações, a diferença que o combinar, ele vai te pedir também uma formatação padrão, ok? Mas ambas funcionam da mesma forma, muito parecido com algumas pequenas alterações. Eu vou ativar aqui o combinar porque ele é o comparar com o recurso de formatação pra vocês verem como é que fica. Eu vou clicar nele, ele vai pedir o documento original, o documento original é a primeira versão eh do seu arquivo, do arquivo que você tá analisando. Então, eu vou abrir aqui a pasta, clicando na pastinha aqui, eu vou trabalhar aqui com o TCC que eu fiz pra minha pós-graduação, porque já que ele tem várias versões. Certo, eu vou pegar aqui a primeira versão que eu fiz do meu TCC, vou abrir, isso é tanto útil pra quem trabalha com faculdade, direito, contratos, né? Pessoas que precisam fazer várias versões de um mesmo documento. E aqui o documento revisado, o documento revisado aqui é o documento que você já fez as alterações. Então, você clica aqui na pastinha do lado dele também. Eu vou colocar aqui a versão que eu enviei pra faculdade, vou clicar em abrir, ele vai deixar tudo aqui marcado, o autor, aquela coisa toda, você clica em OK. Nesse ponto, ele vai, como ele tá criando o novo arquivo, ele vai te pedir pra manter a formatação de apenas um dos documentos. Então, no caso, eu vou escolher o documento final, ok? E autorizo a ele a fazer a mesclagem. Não se preocupe, os documentos originais não vão ser alterados, ele vai criar um terceiro documento. Ao clicar em continuar a mesclagem, ele vai gerar um documento combinado os dois, tá? Ele não tá salvo ainda, então, eh, é um documento temporário, ele vai marcar as alterações, desde a fonte, né? Vamos entender que os painéis do lado esquerdo, nós temos os painéis com as alterações resumidas, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui a alteração de fonte, onde alterou? Ele alterou no cabeçalho. Então, tem uma alteração, uma ligeira alteração aí na formatação da fonte no cabeçalho. Ligeira mesmo, porque não dá nem pra perceber. Você também pode clicar diretamente pra ver as alterações ou, deixa eu voltar aqui pra cima, você pode navegar na folha aqui e olha ali do lado direito. No centro tá o documento mesclado, do lado direito nós temos o original e o revisado. Ele vai mostrando pra você é como estar naquela altura do documento. Por exemplo, aqui tem algumas palavras que foram modificadas, foram excluídas, depois reescritas. Aqui tem um pedaço que tem um parágrafo inteiro que foi acrescentado, professor localiza aqui, por exemplo. Então, ele vai destacando as alterações, você pode editar e desfazer também as alterações, você pode deixar de exibir essas marcações aqui, alterando aqui no próprio painel de revisão, sabe? Tipo, você clicar sem marcação, ele some com as marcações e você pode salvar esse terceiro documento aqui depois que você fizer as alterações, tá? Você pode editar ele. Eu não vou editar aqui pra não fazer bagunça, mas você pode editar ele e alterar e criar um terceiro documento a partir da combinação desses dois, beleza? A outra função que é de comparar, que a comparação é muito parecida com essa, só tem a exceção aí da formatação, mas é bem legal caso você não tenha intenção de salvar um terceiro documento, mas olhar os documentos é pra ver se houver alteração de um pra outro, isso é muito legal quando você precisa comparar dois documentos, eles não são seus ou quando se envia pra revisão e o revisor não marcou as alterações, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, se ficou dúvida, deixa nos comentários. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.